E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD A gente vai reagir a algumas batalhas novas que eu separei aqui para vocês rapaziada Bora lá reagir, se inscreva no canal, ative o CD, deixe o like, deixe nos comentários sugestões de temas Sugestões de batalhas rapaziadas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal Rimas Flow HD Então é o seguinte, bora lá que eu já estou enrolando demais Bora lá reagir, bora meus cria Boa Ah 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 Amassou mano, JP amassou muito Boa, boa, mano Nossa louca Dara, dara, dara Bora, só bora Rima Rima Eu conheço o pé do meu bairro, quando você entender eu vou comprar meu terceiro carro. O meu é melhor que geral, só falta oportunidade. Blá, 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 compra um carro vacilão, mas já inventaram o carro para um MC, ah não? Ah não, ah não. Ei, calma, eu represento essa rua, Minions, hoje vamos roubar alunos. Massou, mano, amassou. Massou, mano, amassou, amassou, amassou. O Breno só amassou, mano. Caraca, caraca, caraca. Caraca, 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 caraca. Caraca, 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 caraca. Rima de três, dois, um, rima. Cada vez que rima, só quem lembrar, eu não sou monstro, S, eu sou monstro, S, A. Tá lembrando que sai ali, me vem pra te assustar, e das vezes que você ganhou, hoje eu vou pra te cobrar. Não dá pra me cobrar, eu faço o verso que é bolado. É um monstro, S, A, e eu mato, S, arrombado. Rima de três, dois, um, rima. Saí no armário, tipo, mandou uma letra, eu não sei, isso quer dizer que tu não gosta de buceta. Rima de três, dois, um, rima. Se você não fazer na letra, você pode sair do armário, a gente não guarda na gaveta. Aí, mas isso daí não tem nada a ver. O preconceito enraizado agora eu já pude ver. Mas a gente... Boa, boa. A batalha não é de gênero, vai se fuder, não importa se eu não gosto de buceta, não importa que eu dou pra você. Massou, mano. Breno Zamasu muito, rimou muito. Ei, 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 ei. Como você tá sendo um ganho, nem puderam. Eu passo a agenda, eu tô avando e desenvolvo. Pra mim você é otário, eu vou durante o da UO. Mas só falando de buceta, na gima improvisada, ela você rejeita, vemos que come na porrada. Uou! Não, 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 não. Blá, 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 você não arruma nada. Não, 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 não. Eu sou uma lhama, mas não como num prato que custo. Ou ela é um filme de terror, vê a criança saindo do arbusto. E quando a porra daquela câmera trava, a plateia grita no susto. Uou! Eles estão no susto, mas a pera que assusta sou eu que tomo. Meu parceiro é bem diferente, eu sou chukro, mas não cuspo no prato. O prato que eu como, aprendi desde cedo, tem humildade, é do berço que eu trago, isso não é um filme. Mano, a minha realidade é bem diferente, vai ser feliz, mas o início é triste. É, o início é triste, sim, a minha vida é um filme. Daquelas que você assiste no canal 5, e não lá no Telecine. E por esse motivo eu brinco, sabe por que você não é favela? Era a fera que assombra a galera, mas foi domesticado por uma bela. Uou! Uma bela que domesticou a fera, mas não mudou o enredo, ainda continuo sendo a fera. E ela que é a bela, ainda dorme mais cedo. E na maçuda eu assombro, porque a vida é louca, eu não preciso de palco. Faço descer do salto, sou a fera que assombra as ruas de São Paulo. É, e que rua de São Paulo, eu corto suas asas na sua quebrada. Voando igual NASA, por esse motivo minha rima em brasa. A bela dorme mais cedo, porque ela não vê o chão de brasa. Não posso dormir mais cedo, porque eu sou o homem da queda. Uou! JP mandou bem nessa. Meu parceiro não posso moscar, porque se tem intrudo é um empanho no ninho. Por enquanto você falou de cortar as asas, ainda jogo o jogo. Sou um dragão, cuzão, corta minhas asas, aqui eu corro. Cuspa o fogo, refa... Cuspa o fogo você não fosse você! O que eu tenho... Esse motivo, mano, eu ganho. Eu não sou o estranho no ninho. Mas eu vi o ninho cerca do de estranho! O que o tätä batalha... Olhe esse tamanho. Lí ambiente de한데 tinha bala no peixe, Essa porra é de perdas e ganho! É, perdas e ganhos, lucros e perdas, mano... Nunca sempre é só sorte. Revez também tá batendo na porta, esperando para dar o bote. O estranho tá cheio, mano. Aliás, o ninho cheio de estranho, mas agora a casa da mãe Joana virou o Rap. Tá, 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 tá Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Isso aí, rapaziada, isso aqui foram as batalhas que eu mostrei aqui para vocês Eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoulHD, rapaziada Então é o seguinte, eu queria falar uma coisinha com vocês aqui Espero que vocês realmente entendam de verdade Eu vejo algumas pessoas reclamando por causa do ZX Rapaziada, o YouTube, ele mudou as regras Ele não está aceitando apenas a compilação bruta ali Só a compilação ali, os MCV Mano Ele quer que a gente faça react, reação, comente, narre o vídeo também Fale sobre o vídeo também, entendeu Fazer uma reação reagindo ao vídeo Igual todo mundo sabe fazer, reagir ao vídeo Comentar sobre o vídeo, o que achou, entendeu Tem que mostrar o rosto O YouTube mudou as regras, rapaziada É isso, espero que você entenda de verdade Muita gente ainda não entendeu Mas fazer o que? Regras são regras E a gente tem que seguir É assim que funciona o YouTube, rapaziada Então deixa o like, se inscreva no canal Tamo junto, é nóis